Bom dia Brasil, bom dia Londres, sejam todos bem-vindos ao meu canal Closing London aqui novamente com vocês, diretamente de Reis, estou aqui num, parece um condomínio, mas não é, né, prédinhos residencial num bairro aqui, né. E hoje dia 17 de dezembro de 2022, são 11h20 da manhã, temperatura 0 grau nesse momento e sabadão, sabadão gelado, beleza. Vou mostrar aqui onde eu vim fazer a entrega, esse prédio aqui, e mostrar aqui a área aqui pra vocês verem como é que tá de gelo, beleza, vamos lá, olha que legal. Olha as árvores secas, olha que legal. Olha só, muito frio, olha o nome do prédio, ofitão corte. Vou deixar a moto ali e vou gravar pra vocês, as gramas tá um sorvete, ó. Aqui é o perigo, ó. Assim ainda branquinho, assim ainda não. Mesmo assim, ó, tá liso. Aí é onde mora o perigo, pra nós que trabalhamos na rua com moto. Olha como é que amanheceu aqui, ó o parquinho das crianças ali. Olha como é que tá de gelo aqui, em cima dessa grama. Deixa eu dar um 360 aqui. Eis o prédio que eu vim fazer a entrega. Para um senhor ali, bem de idade, por sinal. Pelo que eu senti, só tinha garrafa de vinho no pacote dele. Deve ser pra esquentar o frio, né? Olha só. Uma gaivotinha voando aqui, ó. Olha que bonitinha. Deixa eu ver se eu consigo aproximar a bolsa pra vocês. Pousou bem no toco ali. Bonitinho, né? Na grama agora. No gelo. Eu acho bonitinho esses bichinhos, porque... Agora não que tá inverno, né? Tá gelado. Mas no verão eles ficam sapateando na grama, pras minhocas subir. Aí as minhocas sobem, que eles ficam batendo os pés aí nas gramas. As minhocas, os insetos que estiverem embaixo da grama, da terra, sobem e eles comem. É um barato. Então. Nesse prédio é a primeira vez que eu vim fazer entrega, né? Mas eu já fiz entrega nessa região. Só não tô lembrado aonde exatamente. Né? Playground das crianças. Puro gelo. Vou me aproximar ali pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar mais aqui. Desse ângulo aqui. O solzinho tá saindo preguiçoso. Mas tá gostoso. Zero grau. A sorte que não tá ventando. E nem garuando, chovendo. Porque se tivesse... Olha só, pessoal. Como é que tá de gelo. Olha o pregrau das crianças aqui da região. No verão, primavera, cheio da molecada brincando aqui uma hora dessa. No invernão, sem chance. E não é inverno ainda. É isso que é o pior, né? Ainda é outono. Inverno é depois do dia 21. Hoje é dia 17. Olha só. Legal. Mais um vídeo pro canal aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse. Mostrando mais um cantinho onde eu passo aqui. Trabalhando. Aqui temos um corvo. Eu ia aproximar a imagem e ele voou. As gaivotas, ó. Pombo, gaivota. Olha que bonitinha ela. Contra o sol não vai dar pra ver direito, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse. Comentem o vídeo. O que estão achando dos meus vídeos. Compartilhem o vídeo. Se gostarem. O joinha. O like. Pra fortalecer nossos vídeos, né? E... Se inscreva no canal quem não foi inscrito. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Com essas imagens aqui. Eu vou encerrando mais esse. Contando com a colaboração de todos. Fui, pessoal. Tchau. Até o próximo. Vamos... Trabalhar. Falou? Trabalhar, trabalhar. Sabada 1. Gelado. E é isso aí. Tchau. Tchau, tchau.